Samba Ai Deus Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba Samba Samba! 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 Samba!